Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bismarck Gameplay e está começando mais um vídeo Galera, estamos aqui com a continuação de Batman Arkham Knight É o décimo episódio, beleza? Você que não assistiu os outros episódios passados É só dar uma conferida aí no canal que estão todos aí, beleza? Muito obrigado por você que já tá curtindo aí, tá comentando, tá se inscrevendo no canal Isso tá ajudando demais a gente aí, tá certo? Estamos com a meta aí galera, de bater mil inscritos Com a ajuda de vocês, nós vamos conseguir bater essa meta muito fácil, beleza? Então é isso aí, chega de enrolação e vamos pro vídeo, vamos lá Cadê os drones? Ah, os drones ali ó Não posso dar mole aqui não Se eu der mole aqui, esse bicho aqui, ele... ó Agora dá pra ir Pior que tem dois Isso já foi Tá, vamos ver Tem muita dor destinada pra você, Batman Tem um ali em cima Esse também já foi Será que dá pra fazer isso aqui? Dá não Eita Fiz merda Rapaz, esse bicho aí, ele mata a gente, cara Não posso dar mole não E eles, mesmo eu aplicando aquele negócio lá, eles não morrem não Eles não explodem não Perdi ele Vocês estão em maior nível, não andrem com ele Drone Cobra tá desativado Você não vai me atrasar, Batman Sabemos onde você está, Batman Não vai sair dessa sala de controle vivo Esse também já era Drone Cobra é desativado, mandando um cobra para o apoio Mandando um cobra para... de novo, outro? O senhor não acha que cinco tanques bastem Tá, ele vai descer ali e eu vou ir me esconder Não tem onde se esconder Não tem? Vamos ver então Tchau Tá, beleza Temos que ir pra onde agora? Equipe de ataque delta mobilizada Estão seguindo para o local do alvo Você está preso no cabalho das trevas Você tem que lutar bem Mas está na hora de perder Hora de eliminar o lança-mísseis O lança-mísseis? Então bora Então bora lá O negócio está pitando aí, depois eu vou lá Seu sonho Esse uniforme aí do cavaleiro de arca é maneiro também Tem O senhor lança-mísseis está seguro Enquanto controlarmos o céu, ele nunca encontrará Ótimo Ainda estamos no prazo Estamos entrando na fase final Sua paciência será recompensada em breve Ele não saiu, sem chance A porta estava sendo vigiada Sempre tem um jeito Hum Tá Tá Agora sim, hein Quem é você? Ah, ainda não, cavaleiro Vamos acabar com você Não consegue me acertar, você Vamos lá Não, cavaleiro Não, cavaleiro Não, cavaleiro Vai Não, cavaleiro Deve se machucar agora Eita Eita Vamos, é Vamos, cara chame red Um 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 Não pode me batirar. Toma. Rapaz. Toma. 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 Só falta um. Vem cá. Toma você também. Oi, cadê? Toma. Só essa paulada aí. Mas eu terminei com vocês. Cavaleiro de Arca, me diga que tem um nome. Não, senhor. Dos poucos pacientes do Aziru Arca, que não foram recapturados e enviados para Arca City, nenhum parece capaz de organizar e liderar um ataque destes. Ele não é um fantasma, Alfred. Ele foi treinado e tem ódio. Amplie a pesquisa e inclua qualquer um que tenha sido levado para o azelo por minha causa. Senhor? Você me ouviu. São muitos indivíduos, senhor? Eu sei, Alfred. Confio nas suas habilidades. Vamos logo ele usar o computador aqui. Baixamos o... Negocinho ali. Ah, agora sim. Puxei. Agora é só meter marcha e tchau. Tá, porra. Tchau. Só apertar quadrado que sai um monte de mísseis junto. Então, foi fácil isso aí. Alfred, o lança-mísseis do Cavaleiro de Arca foi destruído. Estou chamando o Batwing para começar a procurar o dispositivo. Quando terminar, envia os resultados para a torre do relógio. Oxi. Ah, chega de brincar de soldado e vamos nos divertir de verdade. Um de cada vez você pode, sei lá, investigar alguma cena do crime ou ir brincar de caça ao tesouro com o Charata. Depois eu vou dar umas batidas por aí com o Batmóvel. Eu prometo que eu devolvo o controle do seu corpo quando minha vez acabar. Tá bom, Coringa. Mas você tá falando demais. Tá, aqui. Deixa eu ver. Vou selecionar, continuar selecionando essa missão aqui. Beleza. Estou indo para a torre do relógio, Alfred. Envie os dados do Batwing assim que a análise terminar. Entendido, Jura. Cara, eu vou ficar aqui. Vou deixar esse Batmóvel aí mesmo. Voltamos para o nosso traje original. Eu tirei o do Cavaleiro das Trevas lá do filme porque é muito estranhozinho. Eu não curti muito, não. Achei meio... Meio fraquinho. Oh, a criatura. A criatura tá aqui perto. Vamos passar aqui e depois a gente vai lá atrás da criatura. Entra na torre do relógio. Junte a sua missão. Pode ter seu preço. Esse lembrete vazio mostra. É alguma coisa do Charada aqui. Deixa eu ver se é nenhum alvo. Alguma coisa aqui que o Charada deixou. Quer ver? Alvo oculto. Ah, local de escudo destrutivo adicionado. Ah, aí, ó. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi. Alvo oculto. Tá, vamos ver o que aqui. Acho que é pra gente ir ali na... Aqui, ó. Usar. É, Batman. Você vacilou. Identidade conseguida. Vou usar o computador. Alfred, obtenha as imagens do leitor do Batwing. Certamente, senhor. Como pode ver, a Batwing completou a varredura orbital em Founders Island, mas ainda não há sinal do dispositivo de precipitação. Irei, é claro, informá-lo de qualquer alteração na situação, mas eu... Senhor, um momento. Estou recebendo uma transmissão de emergência dos estúdios de cinema. Batman, espero que você ouça isso. O estúdio de cinema está sob ataque. Robin está em perigo. Preste muita atenção. Aquela sala precisa ser trancada. Nenhum infectado pode sair. Claro. É só me dizer... Harry. Ah... Você já falou demais. É. Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, parte cérebro. Já faz tempo. Ah, Lictina. Então você se lembra de mim? Estranho. Já que você matou a única pessoa que eu amei na vida. Eu descobri que você está escondendo uma nova geração inteirinha de coringas. Eu sei disso. Muito estranho. Não faça isso. Não são estáveis. Ah, eles não são estáveis. Você devia se olhar no espelho de vez em quando. Alfred, preciso ir até o estúdio de cinema. Seja rápido, senhor. A ciúria tranquila é claramente instável. Robin pode estar correndo perigo. Halerquina. Halerquina todo mundo já conhece, né, galera? Psiquiatra do Asilo Arkham designada para cuidar do Coringa. A doutora Halerquine Zell acabou ficando obcecada por seu paciente, acreditando estar apaixonado por ele. Ele ajudou a fugir e assumir a sua própria identidade. Isso aí a gente já sabe já, né? A galera que já assistiu os filmes aí. Quem é essa? Quem não impeça que a Halerquina pegue os infectados pelo Coringa. Eu falei que a gente se brilha com a matemão de cópias baratas. É melhor eles não matarem o Robin. Tá, eu posso fazer isso aqui, ó. Tive essa ideia primeiro. Ah... Batgirl, personagem. Bárbara Gordon. Ah... Ela é... Era ela que era... A Batgirl, cara. Nossa, mano. Junte a sua missão, pode ter seu preço. Este lembre de vazio, mostra não sei o que lá. Armadilha. Ah... Era ela, cara. Infelizmente, né, galera. Bora sair fora. Tá, vamos ver se a gente pega aquela criatura logo. Vamos dar uma olhada aqui. Se que ela está... Ó... Ela tá ali pra frente. Vamos ver onde ela tá. Ah, ali, ó. Vamos lá ver. Vamos pegar logo ela aí e finalizar logo essa... Essa parte aí. Dessa criatura. Aí, ó. Agora você já era. Agora sim, hein? Caramba, é um bichinho de vez de me matar. Tá doido? Administrei o antídoto, mas não foi o suficiente. Preciso encontrá-lo e injetar nele novamente. Nós não vamos ver melhorias agora, não. Sobre do cara que tá trabalhando com espantalho. Um caso grave de baixa inveja. Baixa inveja. Então, acha que ela não tá interessada? Que? Arlequina? Você tá brincando? Que? Fala sério, o que é que eu deseei pra você? É que o Coringa não tá mais na área, hein? Eu achei que ela... Você sabe. Ela tem novos Coringas agora. Engraça logo esses caras aqui. Eita! Essa faca vai atravessar meu coração. É hora de morrer. Toma. Tchau. Essa faca vai fazer o quê? Eu não escutei muito bem. Fazer nada. Abrir. Fala na impressão vocal. Acesso negado. Ahá! Boa tentativa, bate-o. Arlequina mudou o acesso do código de voz. Posso adaptar o modulador que peguei do motorista do Cavaleiro de Arkham para sintetizar sua voz. Agora eu consigo também ir lá no dirigível. Sintetizador de voz. Imita comandos de voz do inimigo. Contorna sistemas de segurança. É. Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, bate-cérebro? Já faz tempo. Tudo bem, bate-cérebro? Já faz tempo? Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, bate-cérebro? Modificar o que ele se demonstra é verificação para eles vão ir verificando. Sintetizador de voz. Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, bate-cérebro? Já faz tempo? Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, bate-cérebro? Já faz tempo? Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, bate-cérebro? Já faz tempo? Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, bate-cérebro? Já faz tempo? É. Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Caraca, maluco. Eu tenho que ler alguma coisa. Eu não sei se é ali. Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. 50, 70. 40 será que é isso? 68 40 vamos descobrir o que é 64 64 olha quem chegou tarde para salvar todo mundo tudo bem parte do cérebro já faz tempo é olha quem chegou tarde para salvar todo mundo tudo bem parte do cérebro já faz tempo é olha quem chegou tarde para salvar todo mundo tudo bem parte do cérebro é muito fácil era só limpar a voz achei que era para colocar algo diferente é isso não é bom que diabos alguém acabou alguém acabou com todos eles foi aquele maldito morcego patético desce esse helicóptero para cá agora quero mais somes do telhado e armas quietas cobrindo a entrada o sim é não E eu tô bem aqui com você O que me confunde é Como será que ela encontrou sua bate-base super secreta, bate-bobo? Ela nem encontrava o próprio reflexo no espelho quando eu estava vivo É como se alguma coisa a segurasse Tá, esse já foi Tá a vigiar ali do outro lado Você ouviu o que o chefe disse? Hum Vem cá morrer, papai, vem Não gosto nada disso Vocês estão ligados por isso? Sei lá, parece que tá vindo de lá Caraca, muito longe Estou sendo atacado, não vai funcionar Ele passou por aqui Vou atirar o... Naquele cara ali Pra eles não atirarem nada em mim Pensar nele, o torre demais Mas eu vou Bobaca tá usando fumaça Tem quantos? Ah, só três A gente dá conta, galera Pela Arlequina É, pra Arlequina e seus Coringas Vou colocar aquele negócio ali no... Não, é esse aqui Qual que é o controle da parada? Acho que é esse aqui mesmo É esse aqui Desativar os sensores dos drones temporariamente Posso invadir um de cada vez E o drone anterior será reativo Tá, beleza Tem que ir no de voz aqui Que aí eu vou lá e explodo o gerador Vai lá, vai lá pra você... Toma Eu não sei como ele tá fazendo isso Mas tá copiando a minha voz Ignora o que eu tô dizendo Mas só ouve o que eu falei agora Tá? Isso não foi acidente porcaria nenhuma A gente não pode fazer nada Continua em frente Ouve alguma coisa Eu também Caraca, tem dois? Ave Maria Eita, porra Olha o tanto de cara, mano Ele tá fazendo a gente de bobo Atrás dele Muito longe, cara Vamos usar o bichinho dela aí Acredito Os capangas não seguirão mais nenhuma ordem Como diabos a gente acaba com esse cara Ainda tô pensando nisso É? Então pensa logo Não dá pra ajudar ele Ele já era Fique de olho Posicionando armas guiadas Cara, isso aqui tem que ter muito cuidado Porque o Batman tá morrendo muito fácil Depois eu vou dar uma melhorada nessa roupa dele Tá todo mundo bem? Sala de segurança vazia Não tô vendo nada por aqui Esses caras ficaram com a Arlequina, é? Bom pra eles Já foi Bom, é claro que não é bom pra eles Mas é bom ver a lealdade deles mesmo assim Você? Por que tá fazendo isso? Só queremos o nosso senhor Coringa de volta E você é morto Mas acima de tudo Queremos o senhor Coringa Você se acha machão, mata-palhaço? Então, você está morto com a cara Cadê o carinha? Vamos mostrar a cara! Tá, aqui não vai vir ninguém Então Vamos ativar esse drone aqui Mantenha a distância Tô arrumando a mina Ah, eu vou morrer, mano Quase que eu morro agora, maluco Vou ter que melhorar esse Essa parte do De balas, cara O Batman tá muito fraco Hum, me viu Ah, safado Colocou a paradinha ali Vamos quebrar isso agora Vamos ver quantos tem Parece que só tem um Que é aquele ali Então toma Chega de palhaçada O que você acha? Granada! Granada! Mano O morcego destruiu esse cara Cadê esse? Aqui! Te dou a cobertura Não vai se esconder Olha ele lá Ele não vai Ele chupiu ali Cuidado Tá Tem mais dois ainda Vamos ver o cara Que ele derrubou Cadê esse? Caraca, é muito cara, maluco Vou ficar de olho Já são quantos agora? São demais Eu não consigo pedir pra eles ainda Eu não consigo pedir pra eles ainda A gente não pode fazer nada Continua em frente Não, eles não vão Tchau Tem quantos? Ele vai pegar a gente Tô até vendo Ah, que bom que aquela porcaria não explodiu Tá, tem um aqui Cadê? A Alequina vai te pegar, mochico Ela quer o seu sangue E ela tem novos amigos pra ajudar Vou tirar o seu agora Sobraram três Parece que eu tô pegando cem idiocas Tchau Cadê os outros? Dois retardados ali Dois retardados ali Tô ligado, ele tá vendo a gente Quebrar logo isso aqui De quantos idiotas eu preciso pra matar um? Não Rapaz Tchau Ah, colocou a arma ali Eu safada Estou com três coringas aqui Idiotas Três Se lembram do que aquele único coringa fazia com vocês quando erravam? Não, não lembram Bom, vocês vão se lembrar três vezes Tá, vamos ver Onde que tá esses indivíduos? Ah, um ali Pega ele agora Consigo atravessar? Não Oh, só falta mais dois Acabem com ele Esse deveria ser o dia mais feliz da minha vida Três coringas novos E vocês e vocês estão estragando Só mais um Só mais um não Só mais dois Aquele grandão lá já é Ah, uma bestalhada ali embaixo Cadê? Vocês estão uma vergonha só Sabe o que o senhor coringa diria? Ele diria Alequina é tudo culpa sua Então me puniria Tá, cadê o rapazinho? Olha ele Tchau Resolvi a questão dos capangas Caraca, esse cara era chato demais Tá doido Tudo eliminado Vamos lá Arlequina Arlequina Tem gente que fala Harley Harley Harleyquina Mas é Arlequina Rapaz, tem um aí com a tosse Quem é? Ó, musiquinha Ai, ai, ai Ah, lembranças Você, eu E uma ala cheia de assassinos psicóticos Você nunca se sentiu tão em casa, não é? Ah, qual é? Você se acha diferente só porque nunca matou ninguém? Novidade Você me matou Eu estava lá, lembra? Você destruiu minha cura bem na minha frente Me viu sufocar com minha última risada Então Depois de me matar Você disse que dividiria comigo Ah Você não podia admitir que eu ganhei, né? Nem pra me dar um presente de despedida Mas agora que estou aqui dentro Nós dois sabemos a verdade É, você me matou antes E essa noite Farei você repetir o feito Tá bom, Coringa Para de falar Tá falando demais já Não tem nem como bater nele Sumiu Minus baú Lá vem Ed O Batman Grande Dois vezes X Uma vez quadrado Dois vezes X Uma vez quadrado Dois vezes X Ah, não Ah, não É... Bolinha e X Toma Vou acabar com isso agora Cadê o... É isso Você ficou sobrecarregado Acabou com ele Acabou com ele Eu vou te quebrar Bate Continua mandando Ah, não É... Bate mais forte a berração Achei que você seria melhor Não deixe de bater Pode mudar Ah, Robinson Vai na frente Ah, não Achei... Aí Toma! Rapaz! Nossa, eu tô morrendo, velho. Ai, velho, eu vou morrer. Caramba, velho. Vou ter que dividir isso aí. Vou ter que ficar um pouco mais de longe. Consegui, senhor Coringa. Fiz isso por você. Vou ter que ficar mais de longe. Tô muito indo pra cima. Ou melhorar um pouco mais o armadura do Batman, né? Contra... Porradas. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Deixa eu fazer logo isso aqui. Batitragem... Aumento 50% do nível de proteção do batitragem contra dano por arma de fogo... Não era isso não. Não era por arma de fogo, não. Proteção contra ataque corpo a corpo. Ah, já tá no máximo. Vou dar uma olhada nesse outro aqui. Forma de lutar dele, ó. Caramba. Derruba instantaneamente um inimigo que ataca com uma lâmina. É... Acho que esse aqui ainda tá melhor. Esse aqui. Melhorou muito pro que eu queria não, mas... O que você tá ligado aí? Você ficou um outro carregar. Na igual . O que eu tenho? E aí vai... Vamos lá. Pô... Você vai! Você é mole. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma Toma Agora sim É alguém? Não Só esse Tchau, já foi Qual? Qual? Hum Vamos fazer uma gracinha com ele aqui Toma Vamos checar o bar de computador Boa ideia Estou trancando o prédio Ninguém sai até que encontremos os infectados Hum Não sei o que ele está planejando Não sei o que ele está planejando De cara? Digo Ela é um pouco expressiva, não é? Entrei por aqui Foi por aqui eu entrei Então bora por ali Vamos ver o que tem ali Henry Henry Tranque esta porta Somente eu e Robin podemos entrar Juntos eles se manterá sempre a chama acesa A porta abriu Fechada A porta abriu Tem seu cantinho aqui Acho que meu Coringa teria gostado também É o tipo de lugar em que ele viveria Tá, será que tem como destruir isso? Vamos ver Vamos ver se a gente tem como destruir Combate a aranha aqui É É Vamos dar uma olhada e ver o que está acontecendo Faz ideia de correr difícil acordar dia após dia Sabendo que não vou ver aquele rostinho lindo dele de novo Não faz ideia, né? Eu digo, é muito difícil Pelo menos agora Eu tenho três novos Coringas Ah Cada um deles perfeito do seu jeito Quebra esses caras não falam logo Ei Você age Obrigado Eu vou te cortar em dois Tchau Tchau Eita Vixe Vamos ver Usa os pontos de observação para chegar atrás da tenente metralhadora Aproxime-se por trás do tenente com a metralhadora e execute um golpe duplo em equipe com o Robin vai ajudar no momento Tá, vamos lá Toma Se for só isso Opa Destruir aquilo ali Ixi Eu lembro dessa parte aí que era bastante complicado o cara para passar Nada, bossa Vamos para um lugar seguro Você está brincando? Eu quero assistir da primeira fila Se algo acontecer com ela, a Arlequina mata vocês Ixi Isso, ele está certo E quando o Batman souber como você me tratou Vai te dar uma surra E em você também Bom, acho que em você não Mas você sim, com certeza E você Caraca, a mulher é loucona Nós teremos esse lugar só para a gente Então, deem o fora daqui E deixe ele mostrar o quanto me quer Ouviu a moça Vamos Olha o porra Esse indivíduo Ela não precisava matar ele E eu pensando que tudo ia ficar mais caldo Tá, vamos ver se eu consigo usar isso aqui Ah, consigo Esse já foi Esse já foi Esse já foi Rapaz, toma Toma Ah, esse indivíduo está querendo Não é porque eu não sei que eu não sou o pigadinho de vocês Vocês não devem evitar Quero que você seja todo sujo de sangue Toma Não precisa nem do Robin primeiro de dar não Só eu, só já Cadê? Cadê os outros? Tá, vamos ver se tem mais alguém Tá, não tem ninguém Vixe Tem ali Caraca, maluco Eles estão Não sei nem onde que eles estão Vou entrar aqui nessa grade aqui Ixi Tá, pra eu destruir aquilo ali Eu tenho que fazer alguma coisa Deixa eu ver Se é com isso Não Não Torço pro morcego, né? Olha Essa tal de Arlequina Ela não tem chance aqui Ela tem potencial Mas dá pra ver Que nasceu pra receber ordens Tá bom Como que eu vou fazer pra Vai melhorar Se tiver alguém dizendo Pra apagar aquilo ali, mano Caramba Tem que dar um jeito De Vou jogar um bate-arangue Lá embaixo Ah, eu vou jogar de novo Quero ver como que tá aí dentro Como que eu vou fazer pra Pra melhorar aquilo ali, maluco Tá, deixa eu ver O que que eu faço Pra não dar uma melhorada Nesse Parado aqui Galera, se eu estiver escutando Algum barulho É porque Infelizmente Gravar aqui em casa É bem complicado Interferência Interferência Detona minas Deixando os inimigos Pra ser incapacitados Hum Aqui, ó Hum Não posso comprar Cara Que que eu vou fazer, velho Eu tenho que passar por aqui, mano É, não deu não Vamos ver se eu consigo fazer O que que eu consigo fazer aqui Vamos ver se é onde a gente sai aqui É, saímos num lugar totalmente aleatório É, mas os caras estão ali em cima Cadê os caras? Os caras estão ali Ah, tá Na outra porta Vou abrir É perigoso demais Antes preciso liberar a sala Liberar a sala? Que sala? Vamos ver esses troféus assim Às vezes é... Que parada é aquela ali, maluco? Ah, tá Tem que ter a habilidade do... Liberar a sala Tem que liberar a sala Ah, tá Tem um carinha ali ainda Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Eu não tenho esse infeliz aqui Saíram Estão parados esperando o que? Entrem lá e ajudem esses idiotas Saíram, saíram Você ouviu a Arlequina? Encontra o Batman e mata ele Vamos ver se eu consigo... Ai, já foi Esse lado aqui já foi Tá escutando ou bate aberração? A gente vai te pegar Tá acabando com a gente Ele ainda não nos pegou Tô achando que é só sorte A gente dá conta dele, certo? Não tá nada certo, cara Não dá pra acordar o cara Mas vamos achar o morcego que apagou ele Ah, peraí Ah, tá Esse aqui dá Toma o seu então Ixi, tem dois, cara Ah, morceguinho Você tenta agir como quem não se importa Mas aí você vai Faz uma gentileza Como o Batman Ele fica o lado de fora da sala de controle Eita porra Nossa Eu vou ter que ir por trás desse bicho Tem mais dois, mano Quando ele for lá Eu desço atrás Ele não pode fugir Tchau Ah, mocego Você tá sendo cruel Tá assustando ele Está machucando ele Quantos Adoro Eu vou pegar logo esse cara aqui Aqui Ele vai fugir Tchau Quase que eu morro Mas tá bom Mas passei É verdade Só que Destruir todos Hora de pegar a sua vida E boa parte de vocês Está a caminho da UTI Tá, então bora Tem mais dois ali Tem mais dois ali Mas esses daí Dá pra Vai Ah, tá Toma Toma Passarinho idiota Destruidor de lares Toma Ele é palhaçada Toma Acho que ela arrancou Metade da minha cara Seja honesto Como é que tá Ilustra a sua lentidão Vamos embora Vamos pegar o O O O Outro caminho Aqui Pra gente sair fora O Robin já tava ali na cola Vamos embora Vou levá-la de volta Pra cela Henry Robin está indo pra aí Deixa eu entrar Quando chegar Mas é claro Isso significa que Você deteve um daqueles monstros Sim Mas ainda não terminei Juntos Ela e seu amor Mas estão Não Um Um Bela evolução Comparado com Outro morceguinho Aquele tal Jason Todd Ah, um chorão Sempre reclama Romance Romance Trabalho Robin ficou ao lado Do oráculo Enquanto observa Um modelo 3D De uma célula Sanguínea Ele ainda não exibiu Nenhum sintoma O oráculo Perguntou Investigar a estrutura Da célula As membranas Celulares Estavam intactas O plasma Estava saudável E límpido Nada É Não tem muito Acrescentar Vamos embora Batman E vamos embora Robin 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 Vamos Cara Esse aqui é o que? Então o que temos aqui? O coitadinho do Batman Sozinho Quer acabar com isso? Venha me encontrar É só você e eu Ah Deixa eu dizer Ele está interessado em brigar? Tá, vamos Você não conhece o cara, né? Ele quer algo mais Alguma coisa inteligente Alguma coisa criativa Divertida Mostrarei o que é divertido Dois punhos divertidos Isso, eu venho aqui Coloco o gel Sem carisma Vou te bater tão forte Que você vai poder cantar pela nuca Me afaste E Preciso esperar ele estar em posição Para detonar o explosivo Vamos falar na verdade Você está com a data de vanidade Meio vencida, né? Quem você pensa que sou, moleque? Ah O que fala? Coloca ele aqui pertinho Então Bem perto da parede Eu apostaria em mim Vai, meu filho Vai logo pra lá Eu quero você lá Isso Só isso que eu queria Ixi Agora Tá, tem um botão aqui Abriu o portão de segurança Beleza, abriu Tá, eu vou salvar logo esse cara aqui Resgatar Ué, e com um R de Robin? Jason Todd Acho que é isso Mais uma vez O Batman viajando Jason Ele virá Já faz seis meses, Jason Acho que é hora de encarar os fatos Vai se ferrar Assim é melhor Agora você parece mesmo Discípulo do morcego Não que isso seja bom pra você Por que não me mata de uma vez? O quê? Não, não, não Eu não vou te matar Pelo menos não agora Você é o meu ajudante Imagina só Eu e você Andando pelas ruas Começando brigas Atacando os mais fracos Uma dupla dinâmica de verdade Igual ao morceguinho Com o menino novo dele Ele não faria isso Você acha? Então, este não é o Batman? Estranho Eu poderia jurar Com essas orelhas ponturas Eu não queria te mostrar esta foto Não queria mesmo Mas Era Um único jeito Da sua ficha cair Eu sei que isso dói Mas às vezes Esse coringa é estranho A crueldade É um ato de bondade Caraca, maluco Caraca O coringa está sanguinário Tá Não Diz um Todd Pera aí Diz um Todd Cadê, 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 cadê Diz um Todd Galera É Se vocês estiverem ouvindo Bastante barulho Aí, beleza Deixa eu ver Diz um Todd Ah, ele não está aqui mais não Ah, eu vou deixar isso para lá Não consegui achar o gol Uai, tem todos os personagens aqui Ah, aqui É Criado nas favelas de Gotham City Jason era o filho de um criminoso comum E uma mãe viciada em drogas Quando seu pai foi preso A sua mãe morreu O Jason acabou tendo que lutar Para sobreviver roubando peças de carro Para ganhar dinheiro Isso fez Batman surpreender Jason em um beco Tentando roubar as rodas do Batmóvel Batman o adotou e treinou para substituir Dick Grayson Como o Robin Embora Jason não tivesse o mesmo entusiasmo E as habilidades acrobáticas de Dick A vida nas ruas O tinha deixado durão e determinado Frustrado com a recusa de Batman em matar o Coringa Apesar de seus crimes horríveis Jason decidiu fazer isso ele mesmo Mas acabou capturado Torturado e morto pelo palhaço do crime Deixando o Batman assolado pela culpa Você está bem? Estou bem Vamos pegar o próximo Tá, vamos Vou colocar um gel ali nessa parede Vamos se afastar E bom Desgramei esse aqui É difícil Mas eu vou Eu lembro desse aqui Esse aqui é difícil Mas Eu vou tentar fazer de primeira Galera Ah, não deu Mas tá bom Mas eu sei mais ou menos o caminho É muito difícil Controlar esse Um foi É muito difícil Esse já foi Controlar esse Bate-arangue É muito difícil O maluco Nossa Foi Caramba Vou usar o bichinho aqui Vai que eu saio daqui E dar algum B.O. Beleza Evacuação Esses Negócios Em cima É só com a habilidade Do Batman Quando eu melhorar Tá, esse aqui Eu vou jogar um Bate-arangue ali Usa Usa Tudo bem Vou tentar Mas eu não sou muito bom Com computadores Pode isolar os dados Usando o painel A direita Passe seu dedo Pela tela Tipo assim Ah, mas é uma tecnologia Muito Interessante Beleza Já consigo ver a câmera Agora selecione Os dez últimos minutos De gravação Pronto Estou vendo Obrigado Beleza Ixi Mano Tá Vamos Opa Zero Zero Eu vou ter que ir aqui Zero Veraí Veraí Ele apertou Cinco Vamos ver se é isso mesmo Zero Cinco Um Oito Acho que é isso Zero Cinco Um Oito Acho que é isso Tá bom Mas eu não quero ver mais não Vamos que sai Acesse a teclada Zero Cinco Oh Zero Zero Cinco Um Sete Não é a sequência correta Preciso tentar de novo Vai Tá Vamos 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 De novo De novo Zé Tá Peraí 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 Sete Um Cinco Zero É o contrário Sete Um Cinco Zero O código está incorreto Continuarei analisando o vídeo Zero Zero Cinco Um Sete Zero Zero Já foi Zero Cinco Zero Cinco Sete É isso Talvez seja possível ver a sequência correta de um ângulo diferente A sequência deve estar em algum ponto das imagens Caramba, maluco Acesse o teclado, voltar, gire para ver as imagens Então é o contrário Sete Zero Zero Com certeza é zero isso aqui Zero Cinco Um Sete A resposta está nas imagens Preciso estudá-las com atenção Caraca, maluco Deixa eu dar uma olhada aqui nesse outro Calma aí Deixa eu dar uma olhada Aqui está voltando Aqui está voltando Aqui está voltando É isso aí Então Sete Um Cinco Zero Caramba Isso está demorando demais Por que ele não fez isso antes Cara Que bobeira Era para ele ter feito isso há muito tempo Está doido Eu acho que isso aqui é um Alguma coisa aqui Quer ver Tá Vamos logo lá Abre essa porta Carisma Como você pode ver O público está animado Pode acabar explodindo Hum Ninguém te encanta como eu Você Manda em brasa Rapazes Me leva para casa Para o Asilo Não está sozinho No Asilo Anarquia pura Foi demais Eu só achei que esse Coringa Tinha de ser um pouquinho melhor O gráfico dele Vem na sua cabeça E eu que vivo agora Em Acão Sete O gráfico dele não Como é o nome Ele é muito magrinho Muito sequinho Parecendo Hum Uma boninha xoxinha Mas quando te olhei Nos olhos Ali Foi quando Sou Que juntos Estaríamos Quem está rindo agora Estou na sua mente E rio Ah Você está com medo E não paro de rir Papairo está morto E não paro de rir O que mais Para fazer Agora eu e você Eu sou o grande Palhaço do crime E eu e você Curtimos Muito Você sou eu E eu sou você E não há nada pra fazer Eu não espero Pra estar no controle Estamos desarmando todas as bombas Eu te irrito a peça e rio Eu vou até o fim Mas sem parar de rir Matei todo mundo sem parar de rir Eu já estou sentindo O seu medo Agora sim Esse eu acho que é o último No seu sangue me sinto bem Eu só queria poder dirigir Não demora Você cai matando Quem vai rir depois? Ainda falta desarmar Hora de rever, amigo Faltava desarmar qual, mano? Desarmei todas Eu desarmei todas Facilei ali, velho Esse indivíduo cantando aí Essa bundinha seca dele Me leva pra casa Pro Asielo Não está sozinho No Asielo Anarquia pura Foi demais Apesar de tudo Você não curtiu Tô em você Vem na sua cabeça E eu que rio agora E eu que rio agora Em Tá, eu acho que é só isso Eu acho que tem só essas bombas aqui Eu sou o grande palhaço do crime E eu e você Curtimos muito Você sou eu E eu sou você E não há nada pra fazer Eu não espero Pra estar no controle Tempo e rio depois Eu te irrito a beça e rio Todas as bombas foram desarmadas Hora de eliminar o carisma Matei todo mundo sem parar Ah, eu tinha feito isso antes Toma Sem bis? Hum, toma bis E ele é um cantor profissional? Até o Alfred canta melhor do que esse cara Bom trabalho, Robin É claro Considere como uma contribuição pra música Vamos levar o gogó de ouro De volta pra cela Contribuição pra música, porra Aí é, os Cara, tem um Deixa eu dar uma olhada aqui atrás Aqui, ver se tem alguma coisa aqui É, eu sei que aquilo ali é Não Deixa eu dar uma olhada Pra ver se Não Aqui É, pra fazer o que ali, cara? Será que isso aqui é Não Também não Controlar aqui Também não Eu acho que eu tenho que ter alguma habilidade ali Pra fazer isso ali Eu acho que é com Galera, se vocês estiverem ouvindo um barulho aí Porque hoje tá muito tenso mesmo pra gravar Vocês relevam Complicado Complicado às vezes É, moto passando na rua É, gente gritando Aí, infelizmente Hoje tá Tá complicado pra gravar Então deixa eu dar só uma olhada aqui E ver como que vai ser Inimidos Escondidos A reda do God of the Sea Tipo Não explica Mas eu acho, galera Que é com Que é com Com a habilidade do Batman Liberada Tipo de Com eletricidade Energia que sai Tá E aqui Que a gente garra Eu acho Ah, não, não, não É, galera Se apareceu Uma parte preta Aí É porque o controle Meio que deu uma Uma avisada Que tá descarregando Precisamos compensar O tempo perdido Prepare outra melhoria Para o carro Sim, senhor Por favor Escolha o que deseja Tá Vamos pegar Esse Vírus Aqui, né Ah, sim O senhor Fox Parecia sentir Muito orgulho Muito bem, senhor Aviso Quando tudo estiver pronto Isso Juntos Eles Não sei Que que é Juntos Será que é aqui? Veja só Quem abriu a boca Cedo demais Passa aí Você Não seria capaz De suprir Claro Você também pode sair Correndo Como um pintinho Assustado Você enfrentou Os outros Agora Encare o melhor Tá Vamos Vamos embora Depois a gente Volta aí Qualquer coisa Mas Só vamos Seguir reto Galera Hoje Tá complicado Pra gravar Barulho Como que a gente Vai passar Aqui Cadê Cadê O Robin Desculpe Matador De palhaços A pista Tá bloqueada É Então Tá bom Então Vamos Entrar na grade Aqui Ver se a gente Consegue passar Galera Aí Não tem como Tem Não tem como Entrar na grade Vamos ver Tá Vamos ver Se a gente Entra lá Se você Conseguisse Convencer Um desses Manés A abrir Só pra você Eu faria isso Mas sabe como é Abra o portão Eu não entendo O que tem pra entender Só abre esse portão Mas se o portão se abrir O que a gente faz Com o Batman A Arlequina Tem que ter um plano Tenho certeza Com o planeta Olha Vamos Toma 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 Toma! Tchu! Obrigado por abrir pra mim. Agora é só apertar o botão. E tá aberto. Errei em. Negócio estranho da desgrama aqui, cara. Remover lençol. Com Todd de novo. Olha só o que temos aqui. É... Cara chato, ué. Coringa tá igual a Ashley de... Resident Evil. O que houve? Acha que eu vou te machucar? Por quê? Eu não sou o vilão aqui, não. Eu não sou mesmo. É o Batman. Ele abandonou você. Como se você fosse... Um bichinho qualquer. Bichinho é chato. Ah, por favor, por favor, por favor, por favor. Eu vou cuidar bem dele. Eu faço tudo por você, princesa. Mas todos precisam saber que ele é seu. Não queremos que ele volte pra cá, não é mesmo? Não, papai. Eu vou cuidar dele pra sempre. Não, não, por favor. Por favor, não, não. Não. Caraca. Eu não tenho habilidade pra negociar ali ainda. Tudo bem? Parece assustado. Estou bem, Jason. Tim. Jason? Você não faz isso há um tempo. Não sobrou ninguém. Vamos. Jason. Estou bem, Jason. Eita, porra. Agora sim. A luta do século. E está pronto para prender, morcego? Por onde quer começar? E está uma aula de como levar uma surra bonita. Não vai falar nada? Estou estranho, descascado. Bem, vamos ver se dá pra mudar isso. Vou te fazer pedir misericórdia e chorar de dor. Ah. Vamos. Não vai demorar muito, menino prodígio. Caraca, maluco. Tá com medo de me enfrentar sozinho? Pensei que você não pode pedir. Toma. Vocês dois acham que podem me enfrentar? Acharam errado. Caraca. É... É... Tem o quê? Tem o quê? Porque... Tome... Toma. Ac... O que? É... O que? O que? O que? É... Se ele não cair agora, eu não caio mais. Rapaz! Acerte para eu sentir, não pode me testar, garoto. Aguenta aí, rapaz! Toma. Agora dá, agora ele vai. Ai! Você luta como um assassino morcego. Você ainda não terminou. O Golias não perde. Toma. Não perde? Toma. Estão em dupla agora? Vou rachar o crânio dos dois. Levante logo! Toma! Toma! Só mais um e vai. Toma! Tchau, vem cá. Vou acabar com você agora. Tchau! Chega de palhaçada! Tá, vamos ver se sobrou mais alguém Eu lembro que tinha alguma coisa aqui, velho Depois eu vou ter que procurar Ixi Carregá-lo? Deus me livre, não vou carregar ninguém não, filho Você que vai Tô ficando doido O que esse cara comeu? Um carro Martiman, por favor, me ajuda Aquela tal de Arlequina e suas capangas estão tentando entrar aqui Eu nem imagino o que ela vai fazer comigo Fique calmo, Henry Tô a caminho Robin, espere aqui com o infectado Seguirei e cuidarei dos homens de Arlequina Ok O que parada é essa, mano? O que parada é essa, velho? Tá, peraí Explodir logo isso aqui Ah, aquelas cores ali relacionadas a alguma coisa lá fora Bora, Batman Parada de palhaçada Tá, deixa eu ver essa outra aqui Tá, esse aqui parece ser fácil Esse aqui parece ser fácil Verde Amarelo Azul Ah, acho que eu ia deixar tudo a mesma cor Vamos ver se é Vamos ver se é, hein Será que é? Cara, vamos ver se é o azul Não, o azul não é Vamos quebrar logo esse bicho aqui Vamos fazer o seguinte Cara, hoje tá Calificado pra destruir cinco brinquedos na mão da Arlequina Tá, vamos ver o seguinte Eu preciso Será que é os quatro de vez? Será que é os quatro de vez? É, eu acho que é os quatro de vez É, eu acho que é os quatro de vez Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada aqui Bate-arangue Cadê? Acho que é aqui Não Será que é aqui? Não Uma visão de técnica e habilidade de preparador de combate ao seu bate-móvel Não, não, não É aqui Aqui também não deve ser não Ah, é aqui, ó Aqui É Domínio e estérgio de avançar E meio que cai Depois Aqui foi dois Eu já tô no Ah E o máximo também é três Não é quatro Ah Aumenta o poder de um dos aparelhos mais confiáveis Causando mais dano É Eu acho que é isso mesmo Não deve ser de Não deve ser isso não Deve ser combinações de cores Colocar uma cor de cada pra ver Azul Dá pra ter Dá pra ter vindo Tá, vamos fazer o seguinte Azul 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 não é Verde Será que é colocar tudo verde Depois Não Olha isso aqui Não, peraí Será que é tudo verde? Não Tudo verde também não é É É, cara Qual cor que é, mano Amarelo também não vai ser Amarelo Tô criando charada Pra controlar seus quebra-cabeça e máquina Pode ser ativado Combate a aranha É isso mesmo Cara Ele sempre deixa a pista no Ele sempre deixa a pista no chão Ou em algum lugar Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Seis Ou então Oite Caraca, maluco Como que é esse aqui Velho X X Tá, eu acho que é o do meio Deixa todos iguais Deixa o do meio Diferente Será que é isso Do meio não Aquele ali, né Não Caramba Amarelo Esse aqui eu vou deixar amarelo Também só pra ver Era pra abrir Caramba Uma Máquina Estática Ah, temos que ver Cara Interrogação Eles tem que estar ligado Pra Qual é a Lógica Velho Ah Eu acho que eu sei Eu acho que eu vou deixar um aceso E eu não tenho os três Ah, cara É isso que eu falo Vamos embora O O Robin tá ali se matando Ali Com o cara Nas costas Vamos embora Vou sair fora Logo daqui Vou sair fora Porque Se me virem Entrando aqui Não abrirão o portão Cadê seu amigo passarinho? Vocês brigaram? Ah, ele não saiu voando Chateado Saiu Ah, o que? Quer entrar? Não, não Sem essa, meu chapa Certeza que vocês dois Conseguem dar um jeito A palhaça Princesa do crime A Arlequina tava certa Ela disse que ele apareceria Tá, vamos ver Vamos ver O que a gente vai fazer aí Pedir pro esse animal Abrir ali Abra o portão Abra o portão Sem problemas Primeiro ela quer o portão fechado Agora aberto Acho que essa mina pirou Seu babaca Por isso você não é pago pra pensar É algum tipo de bate-truque Apareça, rato de aza Ou será que tá com medinho Ah, olha só quem é O ajudantezinho do Batman Parece que ele te abandonou Não, ele sabia que eu podia cuidar de você Ele não te leva muito a sério Eu também não Ele tá pedindo Ah, se acham engraçado, né? Abra o portão Dessa vez é pra valer Se você acha que vai levar ele de volta pra cela Pensa melhor Ele tem o Coringa dentro dele Todos eles têm Significa que são meus Vou levar eles Eu seria muito irresponsável Se permitisse que isso acontecesse O Batman arrancou o Sr. C de mim uma vez Ele não vai fazer isso de novo Tá escutando, Batman? Eu sei que está aí É Cadê você, Batman? Não sairei da cobertura A Arlequina poderia matar o Robin Olha só Você tá a um gatilho de distância De ter sua cabeça estourada, passarinho E seu chefe não tá nem... Toma Tá falando demais Ninguém põe Ninguém põe Tchau Ninguém põe Tchau, só um, pronto, pega a Arlequina e tchau. Não é, sou irresistível. Precisamos voltar para as celas. Você pega o Albert e eu a... Não posso deixar a Arlequina aqui, preciso prendê-la em uma cela. Vamos embora então, oh meu Deus, pegar a Arlequina. Arlequina. Você não vai se sapar com isso. Ixi, esse negocinho na frente aí. Sei não, hein. Pronto. Agora você vai ficar presa, minha filha. Me coloca no chão, bate a berração. Robin, prepare a cela. Não, não, não! Não se mexa, Robin. Você os matou, Harry? Confesse. Ah, morcego! Você é muito previsível. Sempre desesperado para ter algo de bom nas pessoas. Principalmente nas piores. Querida, cheguei! Oxi! Ativando o protocolo para... Ele matou todo mundo, velho. Acho que já descobrimos quem reprogramou a sua segurança. Agora eu vou te pedir uma gentileza. Junte-se aos seus amigos ali. Para o inferno. Boa jogada, Harry. É a sua vez, morceguinho. A evolução é algo engraçado. Não importa quais obstáculos apareçam na frente. Os mais fortes sempre sobrevivem. Ainda sabe o que costumam dizer sobre a evolução? Até as amebas evoluem. Caraca, maluco. Purificando o conjunto genético. Nem eu sei para quem torcer agora. Adeus. Isso foi... Educativo. Mudei de ideia. Mate, mate, mate. Isso é... Inesperado. Você vai ser... Espetacular. Doidão, doidão. Você é o último corinth. Aquela outra cela é para você. Tenho que deter o espantalho. Quando terminar, vou me prender bem longe daqui. E se der errado? Você vai estar perigoso, não vou te deter. Não, 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 não. Você não vai fazer isso. Vou sim. Que é o certo, Batman. Mas tem que se prender. Você precisa entrar na cela. É a única opção que temos. É, Bruce. Desculpe, Bruce. Mas é o único jeito. Eu sei, Tim. Vou deter o espantalho. Mestre Bruce, identifiquei diversas forças milicianas convergidas em sua direção. É o Cavaleiro de Arkham. Ele encontrou o senhor. Cuidarei disso, Walford. O senhor tem certeza? Há muitos deles. Eu disse que cuidarei disso. Ficará bem. Claro que sim. Você me treinou? Bloqueio de segurança iniciado. Vamos fazer assim. Galera, esse episódio vai ficar por aqui, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de comentar aí. Estamos tentando bater os mil inscritos. Com a ajuda de vocês, nós vamos com certeza bater essa metinha aí, beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. E até mais. Só aguardar os próximos episódios que vai sair logo, logo, beleza? Então, valeu. Tchau e fui.